Olá, eu sou Sandro Marques, professor da pós-graduação em Gastronomia, História e Cultura do SENAC e vou contar hoje algumas histórias sobre a cozinha brasileira. A história da farinha, tanto de milho como de mandioca, é particularmente curiosa. O milho e a mandioca são tão importantes na cozinha da América do Sul e na cozinha brasileira que existem lendas dos povos originários explicando qual é a sua origem. E toda vez que um povo tem uma lenda para um alimento, é justamente porque esse alimento é muito importante. Na América Central, os povos nativos tinham uma lenda super curiosa sobre a criação do homem. Os deuses se reuniram e decidiram fazer o homem e primeiro tentaram fazer com barro e deu ruim, não deu certo. Aí fizeram uma nova tentativa de criar o homem a partir de madeira e também não deu certo. Aí os deuses fizeram um comitê, como é que a gente faz, e resolveram criar o homem a partir do milho. Aqui em terras brasileiras também, a gente tem mais de uma lenda explicando a origem da mandioca. Uma delas diz que a mandioca seria a mani, uma criança que morreu, foi enterrada e a partir dela surgiram essas raízes que alimentavam os povos nativos. No caso da mandioca, é importante a gente prestar atenção que existe muita tecnologia por trás da transformação da mandioca em farinha. Ao contrário do que a gente pensa, às vezes, como povos nativos ou indígenas, de que tinham baixa tecnologia, principalmente no momento em que a gente está falando tanto da importância de preservação da cultura dos povos e dos saberes indígenas, mas o desenvolvimento, a transformação da mandioca em farinha demandou alguns milênios de tecnologia para amansar a planta, tirar o veneno, aprender a torrá-la e aprender a transformá-la em diversos tipos de farinha. Aliás, tem uma história super divertida do Dom Pedro. Em 1822, Dom Pedro estava a caminho do estado de São Paulo, junto com uma comitiva, e eles iam fazer uma parada na fazenda Paudalho. Acontece que ele, que era muito afoito, chegou primeiro. E ao chegar, ele não foi reconhecido. Foi direto para a cozinha, tinha um farto banquete preparado, tinha leitão, galinha e tinha virado. Esse prato típico nosso, que é uma mistura de feijão com farinha. Dom Pedro sentou, se fartou e só então chegou a comitiva e os anfitriões dele descobriram a gafe que tinham cometido de recebê-lo na cozinha, em vez de recebê-lo na sala de jantar, que estava toda preparada para aquela comitiva. Virada Paulista é uma delícia, cheio de história, e a gente deixou a receita completa para vocês no arroba Senac São Paulo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho